Vem malta do aço, vocês já estão a ver que se está aqui o joca, está a turbina, está a sempre turbina. Já é uma medida acima, digamos assim. É muito fácil, você está a pedir dinheiro, mas depois não justificamos. Pois sim, pedir é fácil, não é? Então vou mandando. Olha, agora fiz isto, agora fiz aquilo, se calhar aconselhava a meter isto e vou mandando para as pessoas. Posso? Não há nada como um carrinho velho. Não há nada como um carrinho velho. Mesmo assim sair de quinta? Está bem. Sai bem meu, tem peito. Bem malta, para quem ficou até ao fim, vamos só puxar aqui um posto parado ou a andar? Pode ser parado. Parado sim, mas eu não, só um cheirinho para a gente ver como é que era. Ficou desencantado, ficou ao meio, ficou ao meio. Mas é ali a primeira... Ficou ali o meio, mas ficou ao meio. Fiquei a segunda e meia. Deixei a segunda e meia. Mas vai malta, acontece se fosse outro gajo cortava e não podia no vídeo. Eu ponho. Faz parte. Faz parte. Fez segunda e meia, também conta. Também conta. Eraia. Eraia da caixa. Fiquem bem. Grande abraço. E agora sim está feito. Caixa. Tchau. Tchau.